Até que a idade imagina viver? Tem medo de envelhecer? Como é que será a reforma? Será que vou ficar sozinha quando ficar velha? Senhor Deste, está-te aonde? Vai-se andando? Um bocado melhor já. Escute, está aonde? Eu gosto de não sei. Está aqui a ETP1 firmando as ovelhas e firmando-me a mim. Até a cabeça anda a reunião quando a gente não anda para fazer. A cabeça quando não tem nada para fazer, dá a volta e isso é uma chatice. Todos os dias de manhã me levanto, vou-me andar a pé. Às sete da manhã já eu ia a pé. E depois tenho lá os meus animaizinhos e trato deles, trato dos meus catos. Até as faculdades começaram a desaparecer todas, lentamente, a gente vai se apercebendo. Há uns anos fazia isto, agora é já só a conversa do que fazia, fiz, fazia, fiz, sempre no passado. Tchau. 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 Tchau.